Lembrando vocês que o seguinte né, sempre importante dizer que hoje, quinta-feira, já começa aquela série de entrevistas onde começa agora e termina só amanhã. E o nosso convidado de hoje aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô, hoje eu já abri aqui o microfone, é o nosso parceiro Williams do Cavaco que tá aí com a gente aí. Fala comigo né, como é que tá tudo? Que bom meu velho, lembrando que você pode mandar mensagem pra nós aí através do WhatsApp 51980-228-228, 51980-228-228, esse é o seu canal, ou também através do Instagram, onde por ali você pode também entrar em contato com a gente, fazer seu pedido musical e tudo mais, aquela coisa toda que vocês já sabem né. Williams, antes de mais nada cara, até pra gente começar a nossa tarde aqui de boa, tocando tudo pra cima, mandando abraço pro pessoal que tá ali na live ali com a gente, vamos começar de samba né, velho? Vamos. Tudo contigo. Olha, pra todo mundo que toca o Cavaco, essa música sempre não pode faltar, é um hino da nossa música popular brasileira tá, por quê? Samba, a gente não perde o prazer de cantar, e fazem de tudo pra silenciar, mas não vão conseguir, a batucada dos nossos tantãs, do seu igual, o samba se refez, meu canto se faz ilusir, podemos sorrir outra vez. O samba é samba, eterno delírio de um compositor, que nasce na alma sem pele e sem cor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria o seu habitat natural, o samba floresce no fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você, que vive a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar, com a nossa cultura popular, é bonito de se ver, o samba correr, pro lado de lá, fronteira não há pra nos impedir, você não samba, mas tem que aplaudir. Tá aí, iniciando aqui a nossa tarde, já com o Williams do Cavaco, com a gente aqui na programação da Rádio Nova Metrô, mandando abraço aqui pra nossa audiência, que sempre tem aí prioridade também junto conosco na programação. Manda um abraço pro Vinícius Rodrigues, que tá sempre lá presente lá no evento do Botafogo, tá aí ligado com a gente, tem o cantor Eu Paixão, mandando aqui, vamos pra cima maestro, tá aí ligado com a gente. Vamos mandando mensagem aí, tem o Fabrício Palma falando, bora nossa, meu amigo Williams, muita gente ligado com a gente na programação da Rádio Nova Metrô, 14 horas, 19 minutos, e eu quero que tu fale sobre isso, sobre sua tua relação com o samba, Williams, começa contando pra nós aí. Então vamos lá, meu irmão, primeiramente, com todo respeito a tudo que acontece no nosso movimento, o samba é o samba, né, então quando eu comecei a tocar cavaquinho, me apaginei pelo instrumento e pelo Fundo de Quintal, a nossa Universidade de Samba, por isso é só homenagem pra ele, mas não, né, acho que todo mundo devido com o Fundo de Quintal no seu repertório, porque eu acho isso, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui batendo esse papo. Então o samba entrou na minha vida como um furacão e já faz parte da minha vida acho que 25 anos. 25 anos já? Direto sem parar. Que loucura, cara, é, é um pouco, é, dá pra dizer que é um bom, digamos que dentro da, do Rio Grande do Sul, onde eu gosto de ser um pouco político, né, dizendo que é um estado falido devido a tudo que já ocorreu, enchente, pandemia, a gente que trabalha na, na, independente da área do microfone, seja o microfone desse lado daqui, seja o microfone do lado de lá, né, a gente sabe que é uma realidade onde a gente, tem que ser dodói, né, Williams, pra querer vir nesse segmento do samba, do pagode, levantar essa bandeira e ser uma resistência na realidade, né, cara, a gente tá no sul do Brasil, onde as coisas são tão difíceis, né, mas eu queria que tu trouxesse pra nós aí, como é que foi a, eu não me lembro se é a primeira, eu acho que é a segunda entrevista só na rádio, tem muita gente, hoje, inclusive, vendo aqui a rádio de metrô, acho que da última entrevista que tu veio pra cá, a rádio de nova metrô, acabou tomando uma proporção tão nacional, que é importante eles conhecerem o nosso artista, eu queria que tu contasse aí a tua trajetória no meio do samba. É, o Júnior começou a rádio em 2015 ou 2016. 2016. 2016, né, então acho que dentro dos 30 artistas, lá, eu sou um dos 30 que veio na rádio, que casualmente era do ladinho aqui, e tá lá na entrevista, o Júnior era um parceiro que eu conheci no pagode, casualmente já conhecia o pai dele, que alugava um box no condomínio onde eu morava, a irmã dele fazia academia comigo, o cunhado também, só que não sabia que era irmão. Um dia foi no aniversário, o Júnior tá fazendo o quê? Um aniversário do Júnior, não, mas ele é meu pai, como seu pai, meu parceiro, não, e assim a coisa rolou. Enfim, aí lá em 2016, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, a gente tinha uma vida, não sei mais, morrei em São Paulo, morrei no Rio de Janeiro, e o samba entrou com mais força no nosso coração, né, já tá forte, mas melhorou mais ainda. E começou lá em 1992, a minha vida, assim, musical, morar em Viamão, vocês conhecem bem a Estalagem lá? Sim, sim, terra do Marquinhos. Marquinhos? É, terra do Marquinhos. Marquinhos Estalagem? Isso. Se ele estiver vendo, o Marquinhos Estalagem, a gente vê o copo de 94 juntos, o pai dele é meu amigo. Que loucura. Então, se a gente for falar de muita coisa que acontece, é loucurado. Tinha uma escola de samba chamada Bem Mímica, é o Rio de Lis, lá. E fui lá, toquei, me apaixonei, automaticamente, 2, 3 anos depois de morar em Porto Alegre, aterrizei nessa cidade grande, né, morava no Viamão, no Pico. Aí conheci uma família, que também tá registrada lá, família de Amarino, que não tá mais dentro da gente, uma grande pessoa, e era coordenador de uma aula na Imperadores do Samba. Aí migrei pro Imperadores do Samba, o ritmista lá há muitos anos, 6 anos, mais ou menos. Pegando o ganchinho, e é bom a gente trazer isso, Winens, que a gente que é jovem há mais tempo, né, cara? E eu acho que, eu sempre falo que entrevista com o Júnior Belo comigo é mais resenha, né? Porque eu também venho dessa questão de carnaval, porque eu sou primo do Renato Donelis, e aí quando a gente entra nessa questão de carnaval, abre assim uma lacuna, que eu acho que falar sobre o carnaval, que é como se falar de projeto social, porque antigamente, isso aí tu tá falando na década de 90. E era uma época tão gloriosa pra gente, cara, que tipo, as escolas de samba formavam juntamente com as comunidades, né, os músicos, né, coisa que a gente não vê hoje em dia. Então é sempre bom ressaltar essa parada, cara, eu sempre gosto de fazer um ganchinho nessa questão do carnaval, que se perdeu na realidade isso também, né? Como tenta trazer, né, aí virei imperador de samba, o falecido marido me levou pra lá, tinha mal de cavaquinho, quero tocar cavaquinho, aprendi tocar cavaquinho lá, então acho que tudo que eu aprendi, assim, de formação musical foi dentro. Aí conheci o Vinicius, que é o que eu vivo aí, em seguida conheci o Anjo, o próprio Vinícius, que é o cantor do imperador, então foi tudo muito rápido, né, passou 25 anos, entendeu? É, no piscar de olhos. Muito rápido. Antes, fora do ar aqui, a gente tava falando, tá aqui as revistas de alguns registros de muita coisa que o samba me levou e me proporcionou, então eu sou muito feliz, muito grato, cara, tenho que agradecer, independente do que vai acontecer daqui pra frente, eu sou um cara muito feliz e muito grato pela vida, e o que o samba me proporcionou, cara. Que demais, estamos aqui então com o nosso querido Williams do Cavaco, mandando um grande beijo pra todo mundo, tá ligado? Tem a Profi, ou Profi, o Profi Dani San, que buscada do Nego Ayrton, aprendeu comigo, opa, tá aí, ligado com a gente na programação da Rádio Metrô, tem o Gerson naquele pique também, mandando aqui mensagem pra ti, bora Williams, grande abraço do Gerson, do grupo naquele pique aqui ligado com a gente. Já teve aqui também a galera. Já teve aqui, tem o cantinho das gurias, tem o samba clã, deve estar o Rodriguinho aí, opa Williams, figura marcante do movimento, é, ele tá fugindo aqui, mas a gente vai buscar já ele pra ele falar do movimento aqui, tem o Ayrton Parafuso mandando aqui, o Williams tocava pandeiro pra caramba, samba do Inácio, olha aí, a gente vai falar sobre isso aí, só vou mandar uns abraços aqui, pagode de terça, também tá aí ligado aí, bora chamar o pagode de terça, bora chamar o, através do Instagram, pagode de terça, que na realidade, isso aqui é um espaço de fala de vocês, é sempre importante dizer isso, né? Então pode chamar nós aí no, no, através do direct da Rádio Nova Metrô, a gente marca um horário, porque isso aqui é um lugar, local de fala, né? De todo o pagodeiro. Teve alguma dificuldade pra fazer uma entrevista aqui na rádio? Nada. Sobre isso. Então pode chamar nós aí, mandar um grande abraço pro pessoal aí do pagode de terça aí, já chama no, direto ali, que depois a gente já dá um jeito de a gente marcar, viu? Samba neles, sempre! Aí tá certo, tem o Luciano Vaz aqui mandando mensagem, caramba! Tem um rapazinho aqui também, mandando mensagem pra ti aqui, Williams, um rapazinho que começou pouco tempo na noite de Porto Alegre, que tu deve ter ensinado, que é um rapaz chamado Ronaldinho Black, mandando mensagem pra ti aqui, Williams do Cavaco, muitos rolês aleatórios, eu lembro do Fabrício, e resenha as noites de samba nos sambas de Porto, ele sabe. Um abraço pro nosso amigo Bebeto, ele sabe. Mas, Williams, fazendo só um compilado, cara, porque tipo, a gente é jovem há mais tempo, mas eu sempre falo, graças a Deus, eu vim pro lado da comunicação, porque eu não quis ir pro lado de vocês da música. Mas tu pegou, cara, como é jovem há mais tempo assim como eu, tu pegou duas etapas aqui de Porto Alegre, sabe? E é o que a gente tava falando ali nos bastidores, sobre a revista que tu trouxe, e eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua contribuição, cara, o que tu viveu ali naquele tempo, os auros, eu acho que foi, me atrevo a dizer, porque naquela época eu era um consumidor de Williams do Cavaco, porque eu entrava dentro da Feelings Tear, e eu pegava o meu gelinho, tomava e ficava de canto curtindo vocês, mas eu queria que tu falasse dessa tua contribuição, cara. Vamos lá, é muito legal. Primeiro, pode mandar um abraço pra essa rapaziada aí. Luciano, época de Inácio Montanha, Parafuso. Olha só, antes de chegar nesse palco, show, com essa de Inácio Montanha, escola de samba aqui, a escola de Inácio Montanha. Claro, eu estudava no Julinho, tava sempre por ali. Tinha uma galera então, samba de Inácio, se for a todo mundo aqui é um bandão, a gente acabava as aulas, sexta-feira, a gente saia pra rua tocar fundo de quintal, meu irmão. Tocar pra mim gostar, vamos tocar um fundo lá e tal, toca bandeira, aprende, toca vaca, porque eu tocava bandeira. Conheci a galera e a gente fazia samba o que eu gostava. Então tudo o que eu falei no começo sobre o samba, sobre, como eu vou explicar, sem fins lucrativos, estar contigo e fazer um samba era gostoso, é isso? Hoje, claro, a gente entende do business e tá tudo certo. Mas nessa época, antes de chegar nesse momento aí, lá é 99, tá falando, meu irmão. Era loucurada. E o Luciano, o Fabrício Palma é um parceiro que mora em Santa Catim, tocava a cavaquim. Todo mundo aí, não vou dizer que são frustrados, todo mundo passou pela música. Alguma resenha a gente teve nas nossas vidas. Ou na tua casa, ou na minha casa, a gente tocava samba. E graças a Deus, antes dessa meada de 2000, que é o nosso movimento, teve esse estudo no Brasil, junto que tava, Vingapurra, Raça Negra, Só Pra Contraviar, né? Um pouquinho lá, 90. Depois entra Belo, Exalta Samba, Sensação. E essa galera do Inácio comprava os discos, como na época, vinil na época. Comprava, depois veio em CD. A gente, vamos se encontrar na tua casa pra fazer, ouvir as músicas e tirar pra tocar lá na Santa Feura, cara. É isso aí, mano. Que legal, cara. Nós estamos do Samba Sem Grana, Sem Glória, o Aragão de Afalda, o Barazes, isso aí, mas tá tudo bem. Cada um, cada um. Pegando um pouquinho do Minhas 90 e 2000 ali, né? Esse movimento da metropolitana, que me curta a nova metrô. Eu sou muito abençoado, cara. Aconteceu muito rápido. Já percebi que eu sou um cara que gosta de conversar e tento ser o mais correto possível. Não devo pra músculo nenhum. Não tenho bronca com ninguém. Todo mundo que trabalhou comigo na minha vida, todo mundo recebeu. Se não recebeu, pode entrar no ar e falar, ó, eu não recebi o dinheiro do Willans, o Ronaldinho. Eu toco nos pagodes dele, toco nos meus pagodes, o Luciano toca nos pagodes. Sabe essas coisas assim, meu irmão? Parceria. Vamos fazer? Vamos. Não tenho problema com ninguém, bom não pra ninguém. Aí, como aconteceu muito rápido, e essa, essa, é coisa de, de, de Deus mesmo, né? Essa, a nossa entrada, o nosso grupo na, 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 no, na, no pacote da banca não era pra ser, gente, cara. Era pra ser, eu tava combinado. Olha só, vou tentar relatar rapidinho aqui. Olha só, batata. Que depois de muito tempo foi gravar uma música comigo. Olha só como é que é vida. Nós tínhamos uma banda, tínhamos uma banda, que era o De Cara Nova, que tá ali no CD, e tocava já. E o, posso falar no nome do Alex, viu? Mas deve? Ah, o Alex não, não, o ele era branco, não, tá, banda de branco. Banda de branco eu não quero no, 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 na minha coletânea. Meu, sangue, a banda é boa. Quero, não quero, quero, não quero. Aí um dia o Edu me liga, eu ia, monta a banda aí, que eu ramei um show aqui com o Alex pra nos ver. Tá, mas tem caixinha, não, mas vamos dar um jeito, vamos. Apagávamos o músico, normal, com o outro, levamos a banda lá. O Alex e o ônibus, a banda é boa, né? Pensava que a banda era de branco, o jeito dele, cada um que só... É o famoso, só pegando um ganchinho, é o pré-conceito, que eu gosto de dizer que é diferente do pré-conceito. É o pré-conceito. Aí o, não, mas a banda é boa, vamos fazer parte do CD. O CD tem 14 faixas, e ia ser 15 faixas. Mas teve um problema de logística, de não ser muito bem na época, o taco operado não quis entrar. Aí entrou o nosso. Nós entramos no CD de uma semana mesmo. Caramba. Tava estando na quarta, sexta com o evento, arrumamos o dinheiro pra pagar o bitinho, tava aqui. A música veio, aprovamos a música, nós cinco artistas da ocasião, entrando no disco, no disco só, tô aqui. A partir desse momento, que foi uma coisa mais... Que legal, cara. E foi muito rápido. Não, pra ver. Aí se eu for pegar passo a passo, eu gostava de samba, gostava de carnaval, Tocava Cavaquim na banda, tocava Cavaquim nas escolas de samba, Tocavaquim da Fidavos, Tocavaquim da Academia e da Ologia, Tô vindo nisso. Automaticamente fui Cavaquim da União da Vila e da EPI, e sempre tocando em banda. Era o segmento que eu amava e eu gostava. Então foi nesse giro de loucuradas que chegou o William Cavallo. Tamo aí. Caramba. Que história, hein? Vixe. Não, um dia desse eu peguei o Barbosa Jr., o mestre Barbosa. Eu falei, mano, só me fala sobre a metrô, deixei ele falar aqui, vai. Foi fantástico, foi aula. Porque só quem viveu, né? Vocês que viveram aquela parada ali, cara, podem contar. E mesmo assim, contando, a gente não vai ter a dimensão como era pra um artista, propriamente, né? Pra quem viveu o segmento. Uma questão de sonho, obviamente. Eu sempre falo que a Rádio Nova Metrô, ela é uma fábrica de sonhos. Eu não trabalho com o meu sonho, eu trabalho com o teu sonho. Então é uma parada que pra nós já é uma coisa pesada. Mas a metrô, naquela época, misericórdia, mano, o que fez, cara, pro segmento, foi uma coisa absurda, cara. E a loucura foi tão grande assim, meu irmão. Foi tão bom sentido, né? A gente gravou a música, uma semana, nem isso, a música ficou pronta. Entrou na programação. E explodiu. E explodiu. Numa semana, assim, o Edu me liga. O Edu, além de fazer parte do grupo, ele trabalhava com o Alex da Bala. Eu nunca vou me esquecer um dia, esse foi o Ildis. Contar de cobeira, eu digo, então, me encontra no centro. Não, se eu me contar o cara, ele te tera um calorão, meu irmão. Uma história muito legal. Posso contar? Posso, né? O que é a desenha nossa? Fomos lá, vamos almoçar. Um restaurante bacana, eu tô acostumado a, né, de dois, três contos. Caiu me levando de cento e poucos pilos. Digo, e é, que o leque é o Edu? Fomos pagar a metrô. O cara não tava com uma mala cheia de dinheiro. E se a gente se assaltar, tomou uns tiros no céu, cara. Essas coisas que sacam muito loucas. Digo, Edu, é louco, cara. Não, não. E assim, de terninha, assim, as coisas foram acontecendo, acontecendo. Trinta dias depois, a gente tocava todos os dias. De segunda a segunda. É, exatamente isso que eu ia falar. Porque, tipo, saiu o CD. Eu lembro que quando saiu esses CDs ali, da metrô, cara, em dois dias, todo mundo sabia. De caba rabo, se é que dá pra dizer isso aqui pro pessoal de Porto Alegre, pra quem não é. Mas tu pegava o CD da metrô, cara, com as bandas daqui. Cara, tu sabe. Em dois dias tu já tinha declarado todas as músicas, cara. E é uma coisa impressionante. E o samba é tão maravilhoso. E daí o Júnior vai postando esse momento. A gente vai lembrando. Ah, tinha um momento que essa banda aqui, tinha um momento que aquela banda ali. Fiz um som com o João, com a Maria, com o Zé. Fiz um som, acho que eu toquei com toda essa galera. Que loucura, velho. Pós acabar a metrô. Eu toquei com todo mundo. Que loucura. 14 horas e 33 minutos. Tô aqui com o Ronaldinho falando aqui. Ô, locutor, esse tem conteúdo. É o verdadeiro Eu Sou a Lenda. Tá dizendo aqui o Ronaldinho aqui, cara, pra nós. Tem o Carlinhos Oficial. Tamo junto, meu cavaco. Ligado com a gente na programação. Show de bola. Parabéns pela forma que estão conduzindo esse espaço. Esse espaço aqui, eu sempre digo. É um espaço como o meu parceiro, o Williams do Cavaco. O pessoal provavelmente não conhece aqui. O pessoal do pagode da terça não conhece. Se tu me permite, Williams. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Porque nós estamos falando da metrô. E eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Porque a última rádio FM que tocou... A última rádio FM que tocou pagode, ela foi extinta. Olha que loucura. 2015, que tinha comunicadores. Eu estou falando da Rádio Cidade. Depois de 2015, pra cá, nenhuma rádio segurou o BO do Samba e do Pagode. Assim como vocês desse lado aí são a resistência no meio do Samba e do Pagode. Eu gosto de bater no peito que a Rádio Nova Metrô é um local de resistência no meio do Samba e do Pagode. Em Porto Alegre, desde 15 de fevereiro de 2016, né? Obviamente que a gente sempre preconizou. Quem conhece o Gino Arbelo, o Williams, conhece bem, sabe que a gente acaba respirando o pagode gaúcho. Mas, lamentavelmente, o que acabou acontecendo, Williams? Depois que tu vê que na entrevista me chegou um tal do Geison do Caval... O Geison do Tantan. Era Geison do Tantan ou era o Geison do Pandeiro? Eu nem lembro. O Menino Geison, em 2016, meteu o pé na porta aqui da Rádio Metrô, vulgo Ferrugem. E aí, depois que ele meteu o pé na porta, a rádio acabou se tornando nacional. Mas a gente sempre preconiza e nós estamos aqui hoje reverenciando um dos caras aqui que foi... Que arou, né? Que eu posso dizer que pavimentou essa cena do pagode gaúcho para que bandas tipo Doce e Acasso, que eu vou dar o exemplo aqui, esteja hoje na cena musical de Porto Alegre. Antes de mais nada, Williams, um de pagode, né? Vamos lá. Ó, hoje eu tenho trabalho solo e faço as minhas cantorias aí. Vamos pegar só um refrãozinho da música que fez parte da banca ali. Pode ser? Sago. Tu que manda. Tá doendo, eu sei, já vivi assim por amar você. Alô, Vitinho. Muito eu chorei quando eu te perdi. Sem saber nem o porquê, você ignorou, fingiu não escutar, cantei em verso todo sofrimento. Olha a batata! O que aconteceu pra vir me procurar, depois de ter passado tanto tempo? Se pra você o meu amor foi nada, me dediquei, me entreguei por nada. Enquanto chora um outro rir, que ironia infeliz, agora é você, carta marcada. Se pra você, se pra você o meu amor foi nada. Me dediquei, me entreguei por nada. Enquanto chora um outro rir, que ironia infeliz, agora é você, carta marcada. Olha, eu vou contar uma coisa pra ti, Willis. Eu respeito todas as religiões existentes no planeta, até graças a Deus o Brasil é um país laico, né? Mas pra quem é da Macumba, cara, escutar essas músicas aí do pagode da banca, cara, é quase como chamar uma entidade, cara. Eu começo a me arrepiar, cara, eu encho os olhinhos d'água. Que tempo bom, né, mano? Que tempo bom que você viveu, né? Era bom, cara. Porque tipo, Willis, porra, cara, a gente tá voltando numa parada que, obviamente, vocês viveram, vocês tinham seguranças? A pessoa queria tirar foto, queria autógrafo, beijar, abraçar o Willis, essa música, a carta marcada, meu Deus, chegava pra florar um útero em mim que eu não tenho. Mas pra gente, cara, que era, a gente que é consumidor de samba e pagode, cara, isso me remete a um tempo até de panela de barro, que eu ia lá pro centro, o cara conseguia tomar um gelinho, curtir um pagode e eu voltava a pé pra cruzeiro, mano. Olha que loucura, vê se tu vai ter, vê se tu consegue fazer um troço desse hoje de sair, sabe? Devido a violência que anda Porto Alegre. E eu tô falando só, só te dei um exemplo, mas eu tava com o pessoal do Grupo A5 aqui, o Grupo A5 me falou da turnê que fazia, eu começava na Evolução, aí Cervejaria Zenha, ia um pouquinho mais na frente o Stuttgart, no outro lado da Rote ou Viagras, aí um pouquinho mais pra frente tinha o Manara, aí ia lá com a Morra, aí depois lá pra... Tá ligado que era, vocês faziam quase uma turnê só aqui nesse raio aqui, cara? O A5 com o Bolão e o Tequinho. Isso, Tequinho. Um abraço pra essa turma dinâmica aí. Que vocês também também. Que loucura, cara. E nesse momento, adentra aqui, Deus do céu, te interrompendo aqui, porque eu não posso deixar, a gente não faz nada nesse mundo sozinho, né, Wayne? Nunca, nunca. E se eu estou hoje também aqui dentro da Rádio Metrô, que tenho segurança pra poder ter essa entrevista, é porque eu tenho o Evandro Elias. E eu queria que o Evandro Elias pegasse o microfone aí, Evandro, que tu vai ficar comigo e depois tu vai conduzir o restante aqui dos negócios. Não se sinta só, Negri, que ele estava ali quietinho, ele é louco pra entrar pra falar contigo. Ei, nem jogo futebol, né? Aqui, ó, aquecendo, já louco pra entrar. Fala comigo aí, mano. Adorei, adorei. Eu gostei mais ainda. Fiquei mais surpresa porque eu cheguei... Vai ter que ser daqueles lá, ó. Começaram a falar de Macumba bem na hora que eu entrei. Ficou bom isso aí. Eu gostei, eu gostei. Qual deles? Esse Chacá? Esse aí. O Questen? Esse aí, já sei, hein? Boa tarde, meu povo. Tô na área, tô na área. Eu adorei que eu cheguei e já começaram a falar de Macumba. Tô aqui do lado do meu irmão, o William do Cavaco. Quanto tempo, meu brother. Ó, tá viva que veio na minha mamãe. Não, esse aí tá muito pegado. Esse aí tá muito pegado. É um dos dois, né? Muito trabalho, muito trabalho. Graças a Deus, ô Glória. Seja bem-vindo à nossa querida, humilde Rádio Nova Metrô. A casa é sua, fica à vontade, mas não mexe em nada, hein? Tu não viu aqui? Vou te mostrar uma coisinha aqui, velho. Ai, meu Deus, eu gosto, hein? Eu gosto de... Olha aqui, o cara... Detalhe, gente, isso aí não é a... Não é... Não é a Playboy. Não é a do Vampeta. Aqui, ó. Eu sou o Metrô há muito tempo. Caraca, moleque. Que loucura, né, cara? Que loucura, olha isso. Tá pegando ali, tá visível pra quem tá em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro player aqui. Gente, isso aqui é relíquia, mano. Aí, tá aparecendo. Isso aqui é relíquia. Quem tiver uma dessas, traga pra nós. E tem a entrada free nos shows do William do Cavaco. E autógrafo. Ganha autógrafo ainda. Bar flutuante, cara. Nossa senhora. As domingueiras, né? É... É nostálgico, né? Eu vou ter que vir outra hora aí, né? É nostálgico. Eu vou ter que vir outra hora aí, né? Eu vou ter que continuar a resenha. Eu me identifico agora com os mais velhos do que eu, né? A gente fica nostálgico. Porque, cara, a gente pegou um tempo que a gente saia por prazer pra rua, saca? Tu não tinha... Tu tinha preocupação de chegar no evento, cara. Curtir um bom samba. E tu sabia que tu voltava pra casa tranquilo, de boa. Tu saia pra festa pra poder encontrar amigos, sabe? Ou fazer novas amizades. E se tu não tivesse passagem, mano, a gente dava um jeito. Vinha a pé, vinha de... Mas vinha. E hoje tá tão... São outros tempos. São tempos tão... Sombrios, eu acho que dá pra dizer esse termo, cara. Que o cara não sabe como é que vai voltar pra casa. Se volta pra casa. Por isso que eu sou muito nostálgico dessa época. E, inclusive, Evander Elisa, a gente tem que dar César, que é de César. Que esse cara é um dos caras que tá falando aqui, antes de tu entrar aqui ao vivo aqui. É um dos caras que pavimentou a cena do samba e do pagode aqui, né, cara? Oxe, oxe. Ah, conheço muito. Isso aqui não é de hoje. Muito pra curtir. Eu tive com essa fera aqui muitas coisas boas. Lembranças legais, bacanas, assim. Tipo, infelizmente cheguei atrasado. Não consegui abrir essa entrevista, fazer essa entrevista. Mas pode fazer agora? Fico mega feliz de encontrar essa fera. Quer fazer agora? Não, peraí. Não, 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 não. Não, não, porque eu sou muito bem representado por um dos maiores apresentadores dessa rádio. Acima de nós, eu acho que só... Zé Maravila. Não. Zé Maravila. Maravila. O Zé Zé... Pô, Zé... A lenda, é a lenda. Ali é a lenda e nós estamos abaixo dele. Abraço Zé Zé, abraço Zézinho. Sabe quem é? Eu só sou grande, eu só sou um dos maiores comunicadores que eu tenho 1,92m. Vamos deixar isso bem explicado. Mas voltando novamente para o Ines, já que a gente está trazendo, fazendo esse resgate que é muito importante a gente falar sobre o nosso artista gaúcho, sabe? É importante, de verdade. Há controvérsias quando se fala artista gaúcho, artista locais, mas como a gente está aqui no sul, é importante falar artista gaúcho. E, cara, eu queria que tu trouxesse para nós que aí, tipo, houve essa questão desse movimento, né? Que, obviamente, depois do incêndio, isso quem me trouxe foi o Júnior, me passou que, tipo, depois que veio essa questão trágica e lamentável, essa coisa que acabou com todos os gaúchos e aconteceu no Brasil, né? Foi o incêndio da Boate Kiss, onde houve uma série de novas reformulações, então muitas casas acabaram sucumbindo, né? E, posteriormente, isso, houve uma questão de pandemia, tá? Eu estou só cortando, que senão, contigo vai ter que ser um podcast. E são 14 horas e 42 minutos. O Ines do Cavaco, eu lembro que tu veio uma vez na rádio, eu só não sei te dizer qual era o CEP, porque o Júnior tem uma questão de... ele tem um pouco de cigana naquele corpo dele ali, então a rádio já migrou. É itinerante, né? Obviamente, mas eu lembro que tu falou muito sobre as tuas raízes com o pessoal do Rio de Janeiro. E, Williams, eu vou te perguntar uma coisa, meio que numa provocação. Não me interprete mal, irmão. Capaz. Uma provocação que eu gosto de fazer. Cara, tu viveu o Tempos Aureus. Deu mais de 10 entrevistas numa rádio. Tranquilo, né? Sim. Muito autógrafo. Sim. Dá pra dizer que naquela época tu viveu da parada. Sim. Tá. E aí, obviamente, eu passei isso aqui, o Rio Grande do Sul passou por todo esse monte de situações, né? E hoje em dia a gente sabe a realidade. É uma realidade pesada que hoje em dia o artista, seja vocês desse lado ou nós da comunicação, a gente sabe que pra poder fazer um samba... Não um samba que tu gosta de fazer, mas um samba com, tipo, como job, né? Não como hobby. A gente sabe a dificuldade que é. É uma coisa que tu traz muito contigo. Eu também tenho essa preocupação de, tipo, estar numa roda de samba e os caras se sentirem bem. Os músicos que estão comigo aqui conseguiram voltar pelo menos com o aplicativo. Coisa que a gente sabe que é quase que impossível devido ao mercado que esmaga a gente cada vez mais. Mas tu viveu tempos áureos e a gente tá vivendo um tempo onde a questão de qualidade já não é tão essencial quanto tu levar um público, quanto isso, quanto aquilo outro. E que a régua baixou na questão do cachê. Certo. O que que te motiva estar ainda no meio do segmento do Samba do Pagode hoje, em Porto Alegre? A música. O samba é gênero. Ponto. O samba é o que me guia e tudo certo. Mas a música é maravilhosa, né? Do lado da minha casa tem um cara que tá sertanejo. É meu amigo. Aí eu vou brigar com ele porque ele é sertanejo, eu sou sambista? Não, né? Porque na casa do cara, o cara é emoçoso, a música é maravilhosa. Então é música. Música é uma coisa e o segmento também é outra. Pergunto dois ganchinhos, vou continuar na sala. Claro, não, mas é isso, é pra te soltar. O Ferrugem veio a Porto Alegre acho que em 2012, 13. Quem tava com ele, acho que essa história todo mundo já sabe, que o Batata deu uma força pra ele, aquela coisa toda. Não, mas é sempre bom bater nessa tecla aí, que é sempre muito importante. Numa quarta-feira ensaiando lá e o Vinícius, meu, vou fazer uma participação com o Tá Combinado lá na Zona Norte. Os guridos são um pró-testemunho disso, o Vinícius também é testemunho disso. Vamos lá comigo? Vamos. Quem é que tava na van? O Jason. Não te conheço. Não é capaz da música essa aqui. Tá, tá, tá. Gosto de festa, você não é de festejão. Gosto de papo, você não quer desenrolar, não quer sair. E quando sai é pra mim barreirar. De cara feia, só se chateia. Por qualquer motivo quer queimar. Meu filho, meu filho. Tá generosa e sem ter motivo. Música estourada, mano. Tem que parar, pensa, moleque. Vai ver hoje, tal, 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 tal. Salve, Batata, salve, Porto Alegre, salve o samba gaúcho. Ganchinho. Vai pro samba, vai pro pagode. O samba não tinha essa informação de nossa mão hoje. Graças a Deus, chega muito rápido. Quem eram meus ídolos? Tem entrevistas que sempre passaram aqui. Cadinho, lembra? Ô, Cadinho, vai pra ser ele. Olhava assim, ele era meu Deus. Pô, caldinho de senzala, mano. É, velho, teu pagode, dorinho. Hoje os caras são meus amigos, meu irmão. Esses são meus ídolos. Senzala, adorei o próprio Alex Mel. Alex foi na minha casa, ela mostrou muita música pra mim. Na minha casa ele foi. Ele tomou em pó, gravar, ele sabe que é verdade. Esses eram meus ídolos, meu irmão. Automaticamente, tem esses porém. Banda começa, banda acaba. É dinheiro, não gostei, briguei. Que é totalmente compreensível, a gente ficando mais experiente. Vai entender essa mensagem. Papo, vai, papo, vem. Vou dar uma viajada no Brasil. Aí, pô, pro Rio de Janeiro e tal. Aí, é Copa do Mundo, né? Eu digo, meu Deus, gente. Tem coisas maravilhosas que a gente executa e faz e leva como o samba, mas tem coisa que não... Dá pra ficar de lado. Juntei os nossos sentimentos, os dois sentimentos, né? Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. E tento fazer a minha personalidade, entendeu? Eu não tenho nada contra os seus trabalhos, a galera do samba. Mas foi lá que eu vi. Aí o... O Vitinho deu essa aula. Semana agora que o Lué, hein? É isso aí, cara. E o... Aí eu conheci o André. O Vitinho já grava há muito tempo. O Ant, que toca violão, também é parceiro. Os guridos do Lué, fiz um samba com ele lá no Rio. Pô, tem coisas lá em Porto Alegre que tem que dar uma mudada, gente. Na minha visão. Pra te poder entender, meu irmão. Os amigos sambistas ou pagodeiras de Porto Alegre sabem que a gente do samba não te convida pra nada. Lá no Rio, tu te chamam. Tem coisa errada aí nesse segmento, né, meu irmão? Tem coisa que pode se melhorar. Em 2009, eu fui pro Rio também, dia de janeiro. E o Rafa, também tá na live, deve tá na live, parceiro. Ô, Rafa. Vou fazer um samba de roda em Porto Alegre. Como um samba de roda em Porto Alegre, tá? O que que acontece? Lá as rodas de samba... Os grupos que a gente conhece hoje são formados através de rodas de sambas. Fala com o Baco, Simbora, sei lá, Clariô. Clariô. Bom Gosto. Golbo Sereno. EDB. Isso aí, o RDN. São grupos formados de roda de samba. O Golbo Sereno acompanhou o Sombrinha há 10 anos, antes de ser Golbo Sereno. De repente, não se sabe. É isso, eu digo, vamos tá lá. Aí, se tem, eu não lembro. Se tem, eu não lembro. Não tô querendo falar, vai me aparecer longe disso. No chão, rua, assim, Bento, eu comecei o samba de Ponte Quintal, Aragão, Bete. E assim foi indo, hein. Onde montou o grupo de samba pra geral, que eu fiz parte. Caramba, qual parte da Bento ali, Leandro? Bento Capicínio da Fontoura. Massa. A gente fazia um samba e juntei uns músicos. Mesma ideia dos caras, um grupo de A, B, C, D. Não quer meter um samba domingo ali? Quero. Cinco às dez. Diz, pretencioso. Aquele negócio do Rio de Janeiro. Exatamente. E é uma crítica, vou pegar um ganchinho nessa parada, Williams. Porque eu vejo uma parada aqui no Rio Grande do Sul que não tem no Rio, cara. Sabe o que é, mano? Eu, obviamente, que eu sei que vocês que são artistas, nós somos seres humanos, nós somos humanos, a gente é passível de erro, né? E dentro dessa questão, eu particularmente cuido muito e passo muito pros meus filhos a questão do ego, sabe? Da vaidade. Mas a gente vê, cara, suba do chinelo, obviamente, ali, cara. No Rio de Janeiro, tu não precisa, não tem vaidade, tu é o que tu é, sabe? Tu é o teu CPF. Não, Williams, ah, não, eu não sou amigo, eu vou ser amigo do Williams Cavaco, o Williams Cavaco tem a porta ali pra abrir, a BBB. Não, mano, tu é o que tu é. Não, não, senta aqui. Ah, mas eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Porto Alegre. Não, mano, senta aqui e vamos fazer uma roda. É isso. Saca? E aqui, sabe, é uma crítica que eu faço e o Zé, eu, Zé, CPF, não, Zé da Rádio Nova Metrô, eu, Zé, o que eu saio pra rua, que eu saio há bastante tempo, vou entregar a minha idade, tem 42 anos, a gente sabe como é que é a realidade. Não, mentira, eu sou filho de Ogum e eu trabalho com a verdade. São João Batu QG. É, mano, e eu acredito que nessa época ali, eu não lembro, cara. Mas é isso, é uma roda de samba, é isso, cara, é tipo, não é pegar seleção, não é fazer uma seleção, não, cara, vamos fazer um samba, sabe, despretencioso, pro pessoal que não tenha, o pessoal andar de chinelo de dedo com prego na ponta, sabe, não se preocupar com perfume, com isso, que eu tô tomando tal cerveja. Levar alfardinho de casa. Eu imagino que tenha sido essa a tua ideia, que tinha tido pro Rio. É, o ego tem dois pontos, o ego com o ego com o rio. É, é sobre isso. Eu gosto de botar no rio, não faz parte do meu ego, né, botar um pão terreno, um cheirozinho, né, um riozinho decente. Pá, dá um carrinho. O ego, o egoísta, tranquilo. Agora, eu tenho que aparecer mais que o Evandro, aí já não rola comigo, meu irmão. Nas minhas rodas, esse é o meu trabalho, não rola. E se tu toca, canta, meu irmão, senta aí, vão ser felizes. Ah, mas eu sou o locutor. Mas tu gosta de cantar, Zé? Então senta aí. Não, eu gosto, eu gosto de tomar. Não tem problema, entendeu? Posso pegar um tamborim e fazer um barulhinho aqui? Pode, cara. Pode. Claro. Pelo que entendi, não tá tomando aqui mesmo. É mais um que defende o movimento. Tá entendendo, velho. É isso, meu irmão. É sobre isso, cara. Não interessa que tu vai ser o Aragão. Não interessa. Tu joga com a 10 ou joga com a 5. É o movimento. É o movimento, cara. É isso. É isso que eu venho trabalhando há muito tempo pelo movimento. Me aceita, eu jogo. Não me aceita, tá tudo certo. A gente vai rir, vai brincar. Pode ter certeza que eu não vou falar maltina, vou brigar contigo. Não vou lá. Se eu for, eu vou bater na palma da mãe e ser feliz. Aprendi que quanto mais risada eu dou na minha vida, melhor eu vivo, velho. Pode ter certeza. Ah, nossa, cara. Ainda bem que eu tô cansado de falar sobre isso, Williams. É uma coisa que a gente bate aqui, cara. Eu acho que quando a gente entende... Eu tento buscar. Eu juro por Deus, cara, que eu faço esse trabalho em casa. Eu só posso buscar na antropologia, cara. Onde lá atrás a gente veio dentro de navio. Eu troquei essa ideia com o Vitinho. Eu falei sobre isso. Eu falei, cara, só isso pode estar ligado aos nossos antepassados, que a gente foi escravizados. Viemos dentro de navio. Aí era tipo eu defendendo minha família. Que morra a família do Williams. Mas não, morra a minha família. Sabe? Dentro do navio. Aquela coisa chegou no Brasil. Enfim. Eu acho que a gente acaba trazendo isso, cara. Que é muita disputa, mano. Sabe? E no momento que o pessoal começar a entender, cara. Que, porra, cara, a gente tá tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Tu tem noção que a gente bota o Zeca Pagodinho com o presidente da república, cara? Tranquilamente. Tranquilamente, cara. Sem segundo turno. Eu vi uma entrevista, um podcast, com uma coisa bem interessante, né? Se o povo e o boi soubessem a força que tem... Se o boi soubesse a força que ele tem, não morreria. Ah, pelo menos, aí que eu tô com a cabeça aqui e pá. Até pode me cortar, mas não. Não, porque tem muita força. Sacou? Aí eu digo, pá, que razão, meu irmão. Nosso movimento tá meio espalhado. Tá melhor, rapaziada? Tá ótimo. Eu tenho dado uma circulada, assim, quando eu posto e tal. A galera me chamar pra brincar, cantar, brincar, eu vou numa boa, meu irmão. Tranquilo. Falando de música. Faz 15 anos que eu vivo de música, meu irmão. Estudo música, estudo, estudo, numa faculdade. Dou aula de música, recebo a orientação. E só pegando o ganchinho sobre isso. E é pegando o ganchinho sobre isso. E não é porque tu tá vivendo de música que a tua vida tá mais fácil. Tua vida deve estar extremamente pior. Porque, obviamente, o cara tem que buscar todos os dias mostrar. Esse assunto também entra no assunto política. Exato. Nós temos um candidato aqui, espero que ele entre. Vários novos. Eu comecei a entender essa caminhada. A nossa vida é uma política. É um network, né? O samba e a música também é. Mas não espalhado junto. Lá, como um Big Brother vive muito, é certo que vai ter problema. Mas aqui na rua não deveria dar problema, meu irmão. Aqui é só... Vamos falar, ô, Rolando. Vamos falar e ser feliz. Lá é certo que vai ter problema. Mas é o problema deles. Eles têm que resolver pegar nossos dinheirinhos e fazer a coisa acontecer pra gente. Simples. Depois que eu entrei nesse sistema, abri meu MEI, comecei a pagar meu INSS, conta bancária, fazer um ciclo... Bem fácil, meu irmão. Eu não posso ser aquela mais de nada. Viajo sempre que posso, graças a Deus. Vou por Rio, com São Paulo, com a Bahia, ver amigos, ver pessoal de samba. Não posso ser aquela mais de nada, meu irmão. Que legal. Da música. Samba, toca no meu coração. Sempre vou procurar samba. Sempre. Mas, ô, Rolando, tem um esquema legal ali de... Agora, meu irmão. Um parceiro da Academia, hoje, tem um esquema de reggae ali na... Essa... Quintal da Irena. Vamos, vamos. Lá, um somzinho legal, um amigo legal. Música, meu irmão. Meu ouvido não tá mais pelo samba, só pelo samba. E pelo que eu conheci de alguns compostores sambistas, o próprio Pericas, né? É música, meu irmão. Quanto mais música envolvido, música, ninguém segura. Não tem. Que loucura. Ninguém segura. Mas... Ai, aulas, cara. Cada um, cada um. Respeito todo mundo. Curto trabalho de todo mundo, tá? Todo mundo. Eu trouxe só essa revista. Mas, no outro momento, eu boto de uma caixa aqui. Eu tenho o CD, senzala. CD, tá? Tem o CD do Pagode Dorinho. Tem o CD do Juninho. Juninho Santos ou Juninho PC? PC, PC. Ou Pura Cadência? Tem o CD do Pura Cadência. Tem o CD da galera, todo mundo aqui, um pouquinho de música. Todo mundo aí, é difícil, mas... Ah, aquele grupo lá eu sei. É música, né? É música. Uma pergunta pra ti, Will. É, é... Nós vivemos, né? Aure os tempos, né? De muitas bandas boas. Louca Sedução, Senzala. Muitas bandas que fizeram o nome e até hoje marcam o mercado, né? No Rio Grande do Sul e até fora dele, pelo Brasil. O que que tu diz, assim? Por que que hoje é mais difícil pra essas bandas marcarem tanto quanto foi Senzala, Dorinho? Por que que é tão difícil, sendo que hoje nós temos YouTube, nós temos, tipo, tantos canais que podem divulgar e vender a imagem deles, assim como outras bandas já são sucesso em outras partes do país. Por que essa dificuldade da galera do Rio Grande do Sul? Olha, Evander, realmente, eu não tenho como dizer exatamente o que é. Mas um estudo, justamente, com o meu primo, acho que o Mauro vai estar aqui, o Juninho conhece ele, é o Mano. A gente fez um... Antes do zoeira, virou zoeira, né? Mais estabilizado, a gente fez um levantamento, cara. Bem básico. Quais são os artistas de Porto Alegre que são conhecidos nacionalmente na fera? A gente faz essa pergunta sempre nos bastidores. Qual banda, sempre quando vem o pessoal de fora, qual banda que bateu no teto aí no eixo e ficou? É mais ou menos isso. E aí? Sabe me responder? Eu te respondo uma palavra minha e do Júnior, que a gente falou, é tipo, vou fazer acontecer do zoeira. Tá. É, eu viro zoeira. E pra ti? Cara, eu não tenho esse conhecimento de outros colegas da área do Samba, do Paduá. Vai, vai, vai. Você vai ver, eu vou fazer acontecer. Você vai ver, eu vou fazer acontecer. Boa música. Maravilha. E aqui? Hoje eu vi o lindo negro anjo. Anjo lindo, negro anjo. Negra angela. Qual que é mais estourado? Negra angela. E a caneta tá aqui, né? Alexandre, bom Jesus. É. Tá entendendo, meu irmão? Essa é a música mais saudável. Quanto tempo faz isso, meu irmão? Ixi. Caraca. Tá entendendo de que eu chegar? Criei e ouvi no negra angela. Me criei e ouvi no negra angela. O que que é? Mas se tocar lá no Cacique de Ramos, negra angela, a galera vai conhecer. É mais ou menos assim. Ou... Se acaso você chegasse no meio chato encontrasse aquela mulher... Lupicini e Rodrigues, meu irmão. Rodrigues. É o nosso maior artista de Porto Alegre para o Brasil. É. Então tem uma coisa muito errónea nesse meio tempo que a gente tem que procurar saber, conversar, trazer e vamos se unir, gente. É, não. E eu vejo muito te respondendo também, Júnior. Não tem como pegar o que é. Te entendi e usando esse gancho assim. Então acreditamos, pensamos nós aqui, nós três, pensando juntos assim, numa possibilidade. Voltando lá ao que tu falou sobre a galera São Paulo e Rio, eles darem oportunidade independente da qualidade musical que tu tenha. Tu acha que uma das probabilidades é isso, deles darem mais chance para o azar. Porque se tu parar para ver, velho, às vezes, Turma do Pagode, vários grupos vão lançar um DVD, mas eles já largam a música para o público a se ouvir e se acostumar e se adaptar e ver se vai funcionar. Muito antes. Então, quer dizer, talvez se déssemos chance para mais artistas nossos, que nem Ferruge, Ferruge grava música, eu acho que mensal. A gente não conhece todas porque nem todas cabem num CD, mas ele se dá a oportunidade de experimentar aquelas músicas, de saber se talvez não nos falte isso, mas essa questão de vamos nos dar as oportunidades. Ah, o fulano lá tem uma música, vamos trazer a música, vamos estudar ela, vamos ver o que sai. Depois vamos esperar a resposta do público. Se o público comprar, comprou, se não comprar, é só mais uma. Zé e eu, na minha modesta opinião, ou visão, nem opinião, porque, né? Opinião, realmente, tu tem que estar na minha visão, do que eu visualizei. Todo mundo que chegou num ápice legal da sua música, do seu samba, do seu... Tem que ter um semanal forte. Todos, sem exceção. Pode dizer qualquer grupo que a gente te falar, aconteceu tal coisa. A não ser os seus talentos, que é aquele Ronaldinho Gaúcho que... É, não, e eu... Não importa não, há barreira que segura. É, e eu complemento... É, e eu complemento... É, e eu complemento... Sendo que, só botando uma cerejinha do bolo, e a cerejinha do bolo, que entra na questão do Williams, que explodiu no cenário do Rio Grande do Sul, junto com o Zueira e tantos outros grupos, nós tínhamos uma FM que segurava o barulho da gente. Com certeza, com certeza. Não estou desmerecendo a rádio que eu trabalho e que bota comida nos meus filhos. Mas a Rádio Novo Metru acaba sendo uma rádio nacional, mas a gente sabe a potência que tem uma rádio FM para o nosso segmento, né? Eu acho que era isso que eu também complemento com essa questão que vocês estão dizendo. Roubou a metade da minha pergunta, assim... A próxima... E eu creio que passa por isso, né? Acho que a galera não está sem paciência desse movimento, não. Vou fazer um esqueminha aqui, que é o que tinha ali, né? Nosso movimento, a gente vai no samba e fazemos na rota oral. Acho que esse... Não sei se o mês passado veio o Charon aqui, né? O Charon fez parte da rota de samba, né? Eu ia falar sobre o Charon? Falou sobre música? É, ele tocava as músicas lá. Aí tive nossos problemas, se afastamos e tá tudo certo. Só tô pegando o gancho do movimento. Foi bem do movimento. Foi todos os que eu visualizei, todos vieram dessa forma. O próprio Balaco Barco, por que ele voltou agora? Por causa de um movimento que eles tocavam de graça lá. Não pode esquecer falando, mano. Ele tocava de graça. Gravou. Não sei se ele está tudo certo. Isso é um ponto. Outro ponto foi a união. No pagode do Balaco, vai! Ludmilla, vai! Alendinho, vai! No pagode do Evandro, vai quem? É, é. A galera que tá lá em cima, que poderia fortalecer... Não vai! Não, e até... É bem complicado também. E aí já abrange outras coisas. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Dentro da mesma pergunta e do mesmo contexto, a questão é... São Paulo, Rio, às vezes tu lança um artista, tu tem diversas emissoras que tu pode credibilizar a imagem daquele artista. Tu sai de uma rádio e passa numa emissora, tu sai da emissora, tu passa num podcast, tu sai do podcast, tu passa numa revista e Porto Alegre. Se tu lançar um artista, tu quer lançar um artista hoje, pra onde tu vai levar? Tu tem a Rádio Nova Metrô. E depois? Como é que tu vai trabalhar a imagem desse artista? Como é que tu vai dar credibilidade de imagem pra ele? Que nem às vezes tu olha, os meninos tão lá, às vezes eu digo, cara, os malucos tão lá boiando que tu olha os malucos no programa do Silvio Santos lá. Tipo, ah, um Dilcinho da vida, ele saca, tipo, parece que os caras não vão lá pra tocar música, eles não vão lá fazer a música deles em si, eles vão fazer o quê? Eles vão vender a imagem deles. Que tu vê lá perguntas, coisas, ah, tu vai ajudar lá, o fulano quer ganhar 500 reais, e aí tu pergunta pro Dilcinho qual é a pergunta, faz a pergunta pro Dilcinho, se o Dilcinho acertar, ah, o fulano lá ganha 500 pila. Credibilidade pro artista. Eu te pergunto, onde hoje no Rio Grande do Sul tu consegue fazer isso, levar o teu artista numa emissora, ir numa rádio, ir num podcast. Do samba? Eu acredito que nem só do samba, cara. Eu acho que pra vários outros nichos também há essa carência. Com certeza, tem a coberta de razão, meu irmão. Mas, por exemplo, existe o Galpão Crioulo, né? Ah, não, o Galpão Crioulo tem três, eu acho uns três, Galpão Crioulo. Tem que... Tá. Tá, a gente tem a 92, que é a Rádio do Sertanejo também, né? Então tem, até tem. Não, tem pro nosso segmento. Mas eu não quero... Meu irmão, que coisa boa, hein? Tava conversando com o cara. Que gizinha! Que gizinha, né? Os guris entraram no... Tá ruim. Mas é o seguinte, já tem outra entrevista pra vir ali na frente ali. E ainda a gente nem falou que, Evandro, tem uma surpresa. O Williams veio aqui pra te contar uma surpresa pra ti, pros ouvintes da Rádio. Uma surpresa. Rufem os tambores da Rádio Nova Metrô. Vou dar só um segredinho. Um segredinho vai ser em setembro. Em setembro? Agora, mês que vem. A gente tá em setembro? A gente... Não, agora. Semana que vem. Pergunta pra ele que ele vai te responder o que ele veio fazer aqui na rádio. Conte-nos qual é a novidade para setembro. A menos de uma semana que o povo tem pra se preparar cabelo, bigode, tudo que for possível pra... Virilha cavada, a perna... Tá, entendeu? Até ruim mesmo, né? E... Acústico Nova Metrô, número 4. E eu, Williams, estarei presente fazendo parte desse momento maravilhoso, cara. Muito obrigado pelo convite, tô muito feliz e contente de poder falar de samba aqui com vocês. E também carimbar mais um pouquinho na metrô, né? Porque eu já tava na metrô antiga, agora não tive nada ainda, né? O Júnior me chamou pras três primeiras. Mas eu tava reorganizando algumas coisas e graças ao nosso bom holô do mare, a gente já conseguiu botar as coisas no trilho e vamos com força total. 23 de setembro, segunda-feira, posso falar quadra já? Deve? Prime Sports. Acústico Nova Metrô, volume 4. Que loucura, né? Me diz uma coisa, é a composição de Williams? Não é do Williams, mas é de um grande amigo, grande parceiro que não está mais entre a gente. Tom Astral. Bah, tu tinha medido aquele dia nos bastidores, cara. Sai o trechinho dela? Claro, a música é do Tom Astral, falecido, falecido depois do Covid. Vai. Mas é um parceiro que toda vez que eu encontrei ele, meu, todas as vezes que eu encontrei ele, o Cassini me tratou com muito, cara. Ele era bravo. Porque no começo eu falei, senzalado em Toca de Mel, a galera que eu era fã e depois veio o Sam Bastral. O Sam de Gessé, Vilcinho, o Lu. Cara, os meus ídolos são eles, meu. Nada contra o pessoal assim, mas essa galera, hoje eu toco com o Calbi, toco com eles e os caras me conhecem. E aí ele é tudo bom. Sabe essas coisas assim, eu tô realizado, meu, obrigado. Gratificante. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Isso aqui me levou a conhecer os caras. E na Zen, eu pagava ver ele pra tocar, meu irmão. Tá entendendo? Eu pendurava a conta pra poder ver os caras. Aí hoje eu tenho a oportunidade de estar com ele, falar com ele, gravar a música do Calbi. Meu irmão, vou reclamar o quê, meu irmão? Eu só posso, se eu posso ajudar, meu irmão, fica tranquilo que atrasar eu não vou. Urias, preciso de ti. Eu vou, velho. Que demais. O Sam de Gessé não contou. Conta duas histórias rapidinhas aqui pra fazer um liberal espaço. Rio de Janeiro, samba enredo do Xande de Pilares. Miriti. Todo mundo no carro do Xande. Lá o Xande. Para um pouquinho que eu vou ali visitar os gritos da Nova Metro ali pra cantar um samba nos gritos. O cara desceu do carro, cantou. Depois foi defender o samba. Caraca. Detalhe, irmão. Fala em dinheiro, tá? Quem sou eu falando em dinheiro, meu irmão? Tá entendendo, meu irmão? Quem sou eu? O cara demorou trinta anos pra pagar dinheiro. Trinta. Hoje é ao Xande. Vai ver o que ele ralou, meu irmão. Detalhe. Rio se rala de verdade, irmão. Rala. Rala mesmo. Não é essa barbalha que era aqui. É aqui, Caxias, daqui a Gramado, daqui a Santa Catarina. É assim, irmão. Caraca, meu irmão. O bagulho é doido. Então todo mundo que tá na música, tem o meu respeito. É por isso que eu vou pegar todo mundo no lugar aí. Se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Não vou te atrasar. Só vou pegar um pouquinho do Louca e do Vitinho, que eu gravo a música dele direto. Fofo, um abraço. Lelê, um abraço. Imagina em doventa e nove. Nós somos vinte e quatro, né? Vinte e quatro. Mas que cara bonita terá, meu Brasil. E a política devia se acabar. Só com a esperança desse povo. De querer um país novo. E a vida melhorar. E pra melhorar. Só peço mais educação. Trabalho pra toda nação. Saúde, paz, planta, colher. Ô pátria amada, me deu o direito de viver. Em 1998. Caramba, velho. E atual. O papo dos caras é atual, meu irmão. Fofo, Lelê, tem meu respeito. E eu ia sair por causa da bateria do Imperador. Caramba, mano. Ia sair por causa da bateria do Bamba, eu ficava louco com samba, mano. Acústico, Nova Metrô. Sobe pra você. Alô. Boa. Me avisa. Boa. Se ainda ninguém tomou meu lugar. Me chama, se a chama. Insiste em não se apagar. Olha, amor. Te amo. E é tanto. Erê. Meu anjo. Meu sonho. Meu mundo é. Erê. 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 Sair de manhã todo dia pra buscar o pão de cada dia nosso E levar pra nossa família quando a gente chegar em casa Sucesso é isso Não tem outra palavra Mas eu desejo sempre do fundo do meu coração Independente do tamanho do artista que tá aqui Sempre muita prosperidade, muita luz no teu caminho E que Deus possa estar sempre te abençoando Obrigado por tu gravar Podia ter pego N Mas aí a gente vai ter que deixar pra uma outra entrevista Podia ter pego N gravações E tu tá buscando o pagode gaúcho E tomara que esse recorte Que fique aqui pro pessoal que tá começando agora Que um país, né Ou um segmento só sabe pra onde vai Isso eu predico a minha mãe, com meu avô A gente só sabe pra onde a gente vai quando a gente sabe as nossas origens E tu tá trazendo as origens Só sabe pra onde vai quem sabe de onde vem Exatamente Nasci dentro dessa laje, bairro pobre, periferia Sem nada Agradeço a minha mãe, Yara, Beatriz Me deu toda a estrutura emocional Nunca incomodei no colégio Nunca briguei na rua Nunca tive problema com ninguém Sempre estudei Sempre trabalhei, cuido bem do meu filho, cuido bem da minha mãe Hoje eu não quero ter nada, mano Só quero ser um pai melhor, um amigo melhor, um músico melhor Um ser humano melhor Não tem coisa melhor que ser isso, mano Que demais, cara E aí, como é que o pessoal faz pra te achar nas redes sociais? É pra pegar essas aulas tuas aí, ô Xande Como é que faz? Como é que faz pra achar lá? Pra receber o... Como é que se fala essa aula que ele tá dando gratuito aqui Depois que faz na internet com o Subgrosso? Tutorial Tutorial de como ser um bom profissional no ramo do entretenimento Como é que faz? Muito obrigado Instagram Williams Underline Do Underline De novo Cavaco Williams com dois L's Isso WI, dois L's I-A-N-S Muito bem Underline Underline Do Underline De novo Cavaco Celular Pra contato Chama pra gente fazer essa pagode Não tem problema nenhum 51-999-419039 Repete que o pessoal não ouviu Eu também não ouvi como é que faz pra contato 51-999-419039, meu irmão Tá aí, cara Williams, tudo de bom Te espero agora dia 23, né? 23, segunda-feira 23 Caramba, já é semana que vem, mano É isso aí, meu Dia 17, não, daqui a duas semanas Mas, meu velho, tudo de bom Na tua caminhada Daqui a pouco tem mais entrevista Eu estou abandonando aqui agora Que quem assume tudo vai ser O meu querido parceiro Evandro Elias Fica aí que quando tu tá Tu me explora Tá Terminando aqui a live por aqui E o pessoal que tá ligado com a gente Através do site Rádios Net Através de todas as plataformas Vocês vão ficar agora aqui com essa Mano, se o Williams me permite Eu vou trazer Porque eu sempre toco aqui dentro do programa Retrometru Porque é uma das músicas que eu mais amo Do Samba Astral É essa música que ele vai regravar Só que ela vai vir numa roupagem agora nova Com o Williams do Cavaco Cara, eu fiquei sensibilizado com isso Porque isso é É a gente Tratar com carinho Com respeito O que é nosso, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês aqui Cadê os meninos? Vamos lá No gancho do Tom A gente nunca sabe o que é o dia de amanhã, né? Deus levou ele Tem seus motivos E a gente respeita Eu pedi pra ele autorizar Pra gravar duas músicas Gravei-o também, né? Na palma da mão As duas são bastradas Na palma da mão Que é o samba Filho mal Regravei as duas dele Isso em 2015 Pra 16, tá? Ele me ligou E ele assim Consegue estar no central digital Cheguei lá Eu tenho autorização, tá? Por escrito por ele Carimbada Caratória Caraca, moleque Não é a de boca Não, não Tá lá, na minha casinha Inclusive eu vou mandar pra semana Pra ficar tudo bem mestrado Fui lá no centro Fica aqui, ó Tá na mão, irmão Não tem pra fazer o que tu quiser, meu irmão Merece Caraca Que demais Como é que eu vou ficar bravo com cara desse? Não, não, não E agora tu tem um no céu te abençoando Imagina Caraca, velho Vamos então com a nossa chamada comercial Daqui a pouco a gente volta Que ele vai tirar foto agora aqui Com os meninos da rádio Bora? Aquele show eu te encontrar Nossa, letrou Tudo descoloriu Tão frio aqui ficou Tá tudo tão vazio Nosso jardim no chão O que aconteceu Pro nosso amor Virar em nada Em nada Amor, pensa melhor A gente foi feliz Ser rei foi sem querer Perdoe o que eu te fiz Eu te prometo amor Jamais fazer Você sofrer De novo Me avisa Se ainda Ninguém tomou Meu lugar Me chama Se a chama Insiste em não Se apagar Olha amor Te amo E é tanto Querer Meu anjo Meu sonho Meu corpo é você Lele le lele 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 Nova Letrô Todo Descolore Tão frio aqui ficou Tá tudo tão vazio Nosso jardim no chão O que aconteceu Pro nosso amor Virar em nada De nada Não vou pensar melhor A gente foi feliz Serrei com esse querer Perdoe o que eu te fiz Eu te prometo amor Jamais fazer você sofrer De novo Me avisa Se ainda Ninguém tomou Meu lugar Me chama Se a chama Insiste não Se apagar Olha amor Te amo Que é tanto Querer Meu anjo Meu sonho Meu mundo é Você Me avisa Se ainda Se ainda Ninguém tomou Meu lugar Me chama Me chama E a chama Ninguém tomou Se apagar Lá E aí Lá, 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 lá DJ WN E aí DJ JÁ Nossa, metrô Que a manda aqui na frente Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prata A sereia, samba, no pro pirata A pisada da nega é diferente O coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Feijo o cara na mesa E no repertório é arte popular Nós tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamo de pagodinho 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 Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata Da sandália de prota A sereia samba no pro pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Vejo o cara na mesa E no repertório é arte popular Mas tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carnes pra assar Vamo de pagodinho Vamo de pagodinho DJ WN E aí DJ GEM Quer mandar aqui na Foz Beleza galera Quem tá falando a Miltinho Vim aqui falar pra vocês também Tô sintonizada na programação Da rádio Nova Metrô Eu com sono de madrugada Porque eu já me acostumei Com o nosso jeito de fazer amor Meu pão, meu não, meu ar Você levantando linda no afada É um colírio, meu delírio É um colírio, meu delírio Um batido nesse corredor Alô, por isso tudo que a gente tem que ficar No nosso lugar Agora eu vou aceitar Agora eu vou aceitar O mundo que você propôs Quem sabe até multiplicar O tempo que já se foi Então vem correndo pra cá Então vem correndo pra cá Agora é melhor que depois Ninguém sabe comemorar O amor melhor que nós dois O amor melhor que nós dois E agora eu vou aceitar O mundo que você propôs Quem sabe até multiplicar O tempo que você propôs Então vem correndo pra cá Agora é melhor que depois Ninguém sabe comemorar O amor melhor que nós dois Nova Metrô Eu com sono de madrugada Porque eu já me acostumei Com o nosso jeito de fazer amor Meu pai